Música 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 Minha sede da Ana. Que babado! O único que vai esperar agora. Pronto, rapidinho. Uma fofóca rica. Cara, eu sabia que eu consegui andar lá há 25 meses. Não gostaria que o que começou? Se as pessoas sabem que o que vai durar, não começa, cara. Olha aqui as restantes caules. Caraca, olha essa aqui da senhora de bebida. Vou mandar uma mensagem pra ela. Pronto. Manda pra você a mulher dessa mais bonita. Caraca, que saudade desse boleto. Ai, saudade da galera. A gente tem que marcar outro pra onde? Eu não sei. Eu amo a gente mais dele. Não, 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 não! Agora primeiro. Caraca, eu tô falando que vocês podem andar? Ai, saudade. Não, não, sindos. E a idé de não. A mãosâmães sabores, então, iniciando! Rodrigo? Segura a rak fillsia. recordings de at好啦 de somra. pessoas, incluindo os cristãos. Essa influência pode ser tanto positiva quanto negativa, dependendo de como as redes sociais são utilizadas e do discernimento individual. Por um lado, as redes sociais podem ser uma ferramenta poderosa para os cristãos compartilhar em sua fé e conectar-se com comunidades religiosas em todo o mundo. Elas podem ser usadas como uma plataforma para a evangelização, compartilhando versículos da Bíblia, testemunhos pessoais e reflexões espirituais que podem alcançar um público amplo. No entanto, há desafios a serem considerados, pois as redes sociais também podem ser um terreno fértil para discórdia, julgamento e até mesmo hostilidade, o que pode ser prejudicial à vida cristã. A exposição constante ao conteúdo secular e valores contrários à fé pode afetar a perspectiva e a moral de um indivíduo. Hoje, infelizmente, é recorrente o índice de crianças, adolescentes e até adultos conectados nas redes sociais ou em joguinhos em qualquer momento inoportuno, como na escola, no trabalho e até mesmo no clube. Portanto, a chave é equilíbrio e sabedoria ao usar as redes sociais. Os restantes devem ser conscientes do tipo de conteúdo que consomem e compreendem, buscando sempre promover o amor, a compaixão e os valores cristãos. Além disso, é importante reservar um tempo para a oração, a meditação na Palavra de Deus e a participação em comunidades de fé offline, para manter um fundamento espiritual sólido, mantendo o foco na fé e nos princípios cristãos, enquanto se esquivam das armadilhas que podem comprometer a sua vida espiritual. para a sua vida espiritual. Obrigado. Obrigado.